Falando em, já que a gente tá nesse assunto da pandemia, pá, pô, tu acha que não tinha como, então, a gente ter menos mortos do que a gente tem hoje? Não, não tem jeito, porque se você for... O Brasil é muito grande. E assim, você vai lá na Amazônia, é um Brasil. Você vai no Rio Grande do Sul, é outro totalmente diferente. E aí você vê, o que é que Bolsonaro poderia ter feito de diferente? Quem decreta lockdown? É o governador, né? Governador e prefeito. Desde o começo. Isso parece que o STF que deixou ele fazer. O STF decidiu. Então, assim, a coisa mais fake do mundo é você falar, Bolsonaro morreu mais gente no Brasil porque ele é a favor de deixar tudo aberto. Qual o poder que ele teve? Uma coisa, ele defender a liberdade. Ele defendia. Que a pessoa que quiser sair de casa, ele sempre falou isso. Eu quero fazer um decreto que quem precisar sair de casa pra comprar o arroz e o feijão pode sair. É o direito de vir. Nem foi pra frente. É que também isso não foi discutido, né? Não, foi. Nem foi proibido de sair pra comprar arroz e feijão. Não, foi proibido. Tava tendo toque de recolher em algumas cidades. São Paulo teve, Brasília teve. Então, o que é que eu tô falando? Qual foi o local que abriu por causa do Bolsonaro? Nenhum. Zero. Entendeu? A pancada... Aí você... Ah, e a Pfizer? A Pfizer ia ser 70 milhões. São 200. Que nós temos. Entendeu? Então, existiu... E o medo dele, ele tava certo. Hoje tem... Se você for ver, a economia tá... A economia mata. Se o Brasil quebra, as pessoas morriam de fome. E existe hoje um... No país, uma tranquilidade em relação à economia. Tanto é que ninguém fala. Você vê a capa da Folha e tudo elogiando. Mas a pancadaria é toda em cima do... Da pandemia. Porque isso aí é o que tá desgastando o presidente. Existe uma combinação. E aí vai virando o excesso de informação. O tempo inteiro e as pessoas vão acreditando que teve alguma coisa errada na Pfizer. Que tem alguma coisa errada na Covaxin. Que tem alguma coisa errada na compra de vacinas. Entendeu? E não tem. Então, assim... É que é difícil acreditar que não tem nada de errado. Até se ele fosse um cara... Não, não existe. Bem intencionado e o caralho. Eles é humano. Ele pode errar. Mas não existe qual a opção no governo. É zero. Eu duvido que não exista qual a opção no governo. O que é que eu tô falando? Não existe a opção que o presidente tá sabendo. Nem com o presidente, nem com o ministro. Agora, teve um funcionário lá. Um cara que foi conversar com um cara de vacina no shopping. Foi demitido. A polícia vai investigar o cara. Se ele roubou, vai preso. Entendeu? Aí são... Quantos funcionários aí? Tem quanto? 208 mil funcionários. Você não tem como saber da sua empresa? Com 10 ou com 12? Ver se tem alguma coisa errada? Até Jesus foi traído com 12? Entendeu? Então, assim... Óbvio que pode ser que tenha algum tipo de corrupção acontecendo no terceiro, segundo, quarto escalão. Mas a nível de ministro, cara, todo dia ele fala com a gente. Pessoal, o legado que a gente tem é esse. Vamos deixar esse legado pro Brasil. Tentem pesquisar aí no governo, no ministério de vocês, se tem alguma coisa errada. Cara, ele manda direto. Olha, eu soube que esse cara fez um rolo lá atrás, demita. Então, o governo existe uma vontade muito grande do governo de evitar que tenha qualquer tipo de corrupção, entendeu? Então, existe uma caça mesmo. Eu digo, temos dois vírus no Brasil. Covid e o vírus da corrupção não temos mais. A gente tem um vírus porque o Bolsonaro matou. Agora, como você disse, não dá pra se tomar conta de 300 mil pessoas. Você não tem como indicar isso. Nem tem como garantir. Mas que existe... É, todo governo vai ter corrupção. Corrupção faz parte da alma. Mas pega uma empresa, qualquer empresa, de publicidade, que vende remédio, que vende educação, alguma coisa de educação, de como era antes e como é hoje. O cara que vai pra Brasília, o empresário, pergunta como era antes. Nada andava em nenhum ministério que se não tivesse negociação de propina. Hoje não. Hoje anda tudo. Eu tô falando que eu fico aqui conversando com a turma, final de semana todo, eu passo alguns em Natal, passo alguns em São Paulo. E eu converso, o pessoal diz, Fábio, é outra coisa, é outra Brasília. Dá gosto de lá hoje. Antigamente, você ia, era, é, você, pô, o cara, era chantageado praticamente pra poder fazer um negócio. Então, hoje não. Pô, fala pro presidente, pô, fica mais tranquilo aí, porque a gente não pode perder isso e tem muita gente com medo da volta de como era antes. Só que a, falam tanto do Bolsonaro hoje, mal dele, que tem gente ajudando pra voltar o que era antes, entendeu? Falei, porra, vamos focar só no defeito do Bolsonaro que a gente coloca essa roubadeira de volta. E isso a gente tem que combater. Não dá pra, ninguém vai ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho vários erros, pô, todo mundo tem. Agora vamos ver o que é o governo mesmo funciona, não o que é o presidente falar, B ou C. Entendeu? Mas esse lance que tu falou da, não tem corrupção em vacina e tal, cacete. Cara, é, e aquele lance lá do, qual que é, qual que é, então, a tua visão daquele lance dos caras querendo um dólar por vacina e os outros caras lá querendo comprar a vacina com mil por cento mais caro, sei lá. Ali foi um erro de digitação, cara, pô, com até um carro, 20 mil, você vai comprar um carro com mil por cento acima? Pois é, tem que ser meio, nossa, aí é roubão muito, né? É tão bizarro, é tão bizarro que foi um erro ali de digitação isso aí, foi consertado. Agora, o que eu falei, primeiro, o Bolsonaro nunca comprou vacina sem estar autorizado na Anvisa, porque o vacina não estava autorizado, nem está até hoje, entendeu? O que acontecia era... Compré ele, ele que assina, vai, comprou. Não, não, vai, isso é resolvido no Ministério da Saúde, o ministro faz a aquisição e despacha com o presidente, mas o que eu estou dizendo é que a chance dele comprar vacina sem estar aprovado na Anvisa era zero. Eu lembro que vários empresários começaram a fazer lobby em Brasília, lobby do bem, para aprovar na Câmara e no Senado para eles comprarem vacina. E nenhum conseguiu comprar. Aqui, dono do Itaú, de todos os bancos, estou dando aqui um exemplo, todos os paulistas, cariocos, grandes empresários mais fortes tentaram comprar vacina, nenhum conseguiu. Por quê? Porque os institutos de vacina, as fábricas de vacina, as empresas, só venderam para o governo. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas, era para estar todos presos. Quem ofereceu vacina não tinha para entregar, era golpista. Era vendendo terreno no céu. Não existia. Por isso que se o cara senta com o golpista ali no shopping center, ele vai pedir um dólar, mas ele vai pedir um dólar de algo que ele não vai conseguir entregar, que não vai vender e nem ele vai ganhar um dólar. Conversa de maluco. Isso não ia se concretizar. O que eu falei, se por um acaso isso aconteceu, esse funcionário que era do Ministério, ele vai ter que pagar pelo preço. Agora, foi algo que foi comprado? Não. Nem chegou perto de ser. Entendeu? Aí você vai àquela reunião do Pazuello. Aquela reunião com o Pazuello, eu falei com o Ministro Pazuello quando saiu a matéria. Ele estava na sala dele, desceu, cumprimentou o pessoal. O cara lá fez um vídeo. Fez um vídeo, ó, se por um acaso der certo. Aí vocês publicam esse vídeo. Ele deixou um vídeo feito, se por um acaso der certo. No outro dia ele viu que o cara não tinha para entregar. Aí disseram, ah, enquanto o Pazuello não queria sentar com o Butantan, estava conversando com o atravessador. É mentira. A conversa ali do Pazuello foi em março, aquele vídeo. Em fevereiro o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantan. Só que vai criar... Você quando cria isso, pega. Entendeu? E você não vai nos fatos. Então, assim, não existe. A possibilidade é nula, é zero. Agora, quantas pessoas quiseram comprar vacina? Todos? Todo mundo estava em janeiro, ali em fevereiro, do governo, fora do governo, gostava do presidente, perto, querendo oferecer vacina. Existia uma vontade de comprar. E se nessa vontade de comprar tinha algum funcionário mal intencionado, poderia ter. Entendeu? Mas, graças a Deus, não teve compra ilegal. Bom, de fato, não teve, né? É, mas, se por um acaso... Qual era a relação? O funcionário mesmo disse. Nunca vi nenhum filho do presidente, não conheço o presidente, nunca estive com ele. Entendeu? Então, assim, não dá pra você pegar... É igual, por exemplo, lá teve um apresentador da Globo. Estou dando um exemplo X. Que foi pego negociando com um patrocinador. Fazer uma campanha ali. Até teve esse... Aconteceu ali. Não sei se foi provado ou não. Ah, vou... Ganhou dinheiro da empresa pra oferecer ali testemunhal dentro do programa. No outro dia é o seguinte, apresentador tal, ou do jornal tal, foi demitido, porque talvez ele tenha feito esse exercício. Com Bolsonaro, não. Bolsonaro é o seguinte, era... Globo negociou propina. Assim, governo negociou propina. Não, cara. Não foi o governo. Pra você falar que foi o governo, tem que ter sido o presidente ou o ministro ou um filho. Alguém de alto escalão. É, não dá pra você pagar lá embaixo, não. Ah, se foi um cara errado, afasta, polícia federal vai pra cima dele, coloca aí no canto da parede e vê o que é que teve. Então, isso é diferente. Aí quando você vê todos os jornais no outro dia, governo negocia um dólar de propina. Isso pega na pessoa, na população. Entendeu isso? E eu disse, isso é fake. Não pode colocar isso como se fosse na conta do governo. Tá errado. E aí quando tu vê uma parada dessa lá, tu como ministro da comunicação, cara, o que que tu faz? Ah, eu fico... Mais uma, né? Mais uma. Todos os dias tem dez. Você acorda, quando você lê, fala, caramba, não tô nesse país, não. Não tá acontecendo isso. Quanto tempo que você é ministro? Um ano. Um ano. E quando... Eu tô tentando pra substituir o cara do videozinho meio nazista. Não, aquele era o... Aquele não era o ministro, não, pô. Não, não existia o Ministério das Comunicações. É. Quem que era aquele cara lá que eu não sei também, então? Ele era o secretário das Comunicações na área. Sei lá. Eu não sei. Teve um vídeo, você deve se lembrar, né? Que teve um vídeo de um cara do governo, acho que era da educação ou... Não sei, cara. Ou da comunicação, não lembro. E aí ele fez um vídeo falando, colocando uma música nazista atrás, tá ligado? Tocando. Ele foi demitido logo após também. Acho que era um secretário de cultura, alguma coisa. É, é da cultura. O cara citou parte do... É, discurso de Hitler. É, meio sinistro. Sinistro, é. É, tem um site que me chama do ministro da propaganda, em referência a Joseph Goebbels. Todo dia. Ah, verdade. E os caras acham bonito isso. Isso é assunto interessante. Você acha que me machuca, entendeu? Isso mostra o... Quem eles são, não quem eu sou. Porra, mas é que o maluco... Aquilo ali não tinha como. Assim, aquele cara ali, ele nem leu o texto que deram pra ele. Aquele cara tá ali, ele... Tá ligado? Eu fiquei vendo assim, eu fiquei, caralho, como é que... Caralho, esse cara não leu o texto. Então ele realmente tem conhecimento histórico zero. Ou ele é nazista, ou é uma dessas três, tá ligado? É, provavelmente ele era um disfarçadão ali. Olha o que parecia. Olha o que parecia.